Estamos de volta e agora com o futebol. O domingo foi de fortes emoções para os torcedores mineiros. O Atlético sofreu para vencer o Uberlândia e o Cruzeiro suou a camisa, mas só ficou no empate. O Atlético foi ao Parque do Sabiá e sofreu para vencer o jogo. Só aos 41 minutos do segundo tempo, em uma jogada confusa, Leonardo Silva fez o gol da vitória. Final, Atlético 1 a 0 em cima do Uberlândia. O jogo foi difícil, mas acho que merecemos, tivemos muitas chances. No final, conseguimos uma vitória que é importante. No Mineirão, o roteiro foi um pouco parecido. O Cruzeiro tentou uma, duas, três, várias vezes. O Willian até acertou a trave no primeiro tempo, mas nada de gol. A URT chegou apenas com esse chute. Na segunda etapa, não foi diferente. Mais uma bola na trave, dessa vez com tentativa de Alisson. Três substituições foram feitas ao mesmo tempo no Cruzeiro para ver se mudava alguma coisa. E, novamente, algumas chances apareceram. No finzinho do jogo, outra grande defesa de Fulman no chute de Ariel Cabral. Mérito para eles também, conseguiram marcar bem. A gente não conseguiu entrar. E paciência, vamos continuar acreditando no que o David tem nos passado. A gente conseguiu ficar muito com a bola, mas vamos tentar cada vez mais estar sendo agressivo para conseguir fazer os gols. No jogo de ataque contra a defesa, a URT de Patos de Minas fez bem o que pretendia. Segurou o 0x0 contra o Cruzeiro até o final. Tocamos muita bola lenta, né? Tinha que ser com mais velocidade e sendo mais agressivo, né? Temos que criar mais, né? Temos qualidade para isso. Então, faltou o querer ganhar e agora temos que recuperar o ponto. Agora eu vou conversar aqui com o meu colega Dimara Oliveira, que está direto para os estúdios da Rádio Band News, né, Dimara? Porque tem novidades na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vereadores vão ter que cumprir novas regras para usar lá a verba indenizatória, né, Dimara? O que tudo indica, parece que vai passar de 15 mil para 3 mil no ano eleitoral. Eles resolveram dar uma enxugada ali nos gastos, né? Boa noite. Interessante. Boa noite, André. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Band News. Interessante essa tomada de decisão nesse ano, né, que é um ano importante. Mas a Câmara Municipal de Belo Horizonte anunciou aí uma economia de 30% com o fim dessa verba indenizatória aos vereadores. O fim desse repasso de verba já havia sido aprovado em março de 2015 e passou a ser feito de forma executada, de forma licitatória. De acordo com a Câmara, já foram concluídas as licitações aí de itens como veículos, correio, telefonia celular e ainda estão em andamento os serviços de gráfica e material de escritório. Já foram excluídas as despesas de escritório parlamentar, lanche, refeições e consultoria. Os 15 mil de verba indenizatória, eles eram utilizados aí para todos esses itens. Agora, interessante que durante essa coletiva também foi anunciada a restrição do custo mensal de combustível, que antes era de 3 mil reais desses 15 mil que eles recebiam e vai passar a ser então de 800 reais agora por mês. É o que está previsto aí no gasto. É essa redução que o presidente da casa, o Elton Magalhães, acabou anunciando hoje em coletiva. 15 mil para 3 mil reais foi uma redução interessante numa época interessante. Vamos ver como é que vai funcionar, né? Exatamente. E as notícias do dia, amanhã, 6 da manhã, a gente tem já o comércio, não é isso de Mara? Na Band News FM, 89.5, eu chego às 9 horas com o Júnior Moreira, o Everton Guimarães, mas a galera está aqui desde 6 da manhã. É isso aí. Obrigado, Mara. Até amanhã. Até amanhã. Festa sob rodas. Instituto promove festa para jovens com síndrome de Down. A turma embarcou numa balada bus. A gente volta com a reportagem daqui a pouquinho. Até já. Jornal Band Minas.